E ela vem toda na frente por tira da Pandora Tirando meia hora da cara da dinhejota Fecha lá em posa, sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena Da pane no meu sistema Coração cortou o circuito Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9 Digo lá 99, tá posto Que vagabundo A Fran de namorado novo Tô tirando foto, gente, calma, olha Não tá não, tá namorando Ai, gente, vocês nunca vão te abandonar, né? Nunca Que bom, gente Eu nunca vou te abandonar Eu também não, nossa Eu falei que esse foi pra nós duas Não vou mais duas Ué, viu?